Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera saiu hoje um vídeo curtinho, curtinho das modificações que estão havendo em Fortnite Eu vou postar aqui pra vocês depois desse meu vídeo aqui, vai ser logo na sequência, não preciso trocar de vídeo não Falando sobre a volta das torres tortas, mostrando como é que vai ser e eu vou lançar um vídeo após esse daqui Mostrando algumas atualizações e algumas coisas interessantes que saíram em Fortnite e algumas teorias também do que vai acontecer em Fortnite Vou tentar postar essas teorias todos os dias, então pra acompanhar se inscreva aqui no canal, não esquece de me seguir no Twitter e no Facebook Falou, agradeço a sua audiência, vamos ao vídeo, um abraço, até mais, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho